E eu entendo que faz parte E eu entendo que faz parte E eu entendo que faz parte Quando eles dizerem que eu vou pra cazar Porque as estrelas que brilham Tampouco são propensas a apagar O famoso brilho alheio Intimida quem é acostumado a chorar Mas a vida já bateu em mim E eu juro que não vai ser qualquer um que vai parar Sei lá, acho que tô há algum tempo sem dormir Juro pra ti que minha mente anda bagunçada Eu quase me perdi, não me rendi Olhei pra mim, busquei em mim A esperança de sorrir Não só sorri, mas eu entendi Que eles querem o meu mal E eu vou continuar, continuar Você disse que Deus não me daria asas Porque eu sou uma cobra Então por que eu flutuo se Deus não dá asa cobra? Ah, Deus não dá asa cobra Ah, Deus não dá asa cobra Ah, Deus não dá asa cobra Inimigos iluminam meu caminho Sou proporcional, seu ego crescente Você fala pelas costas, é sinal que eu tô na frente No fundo do poço, tô samarapetando Meu primeiro passo foi aqui, meu amor é de lutar Continuo voando alto como um passarei Não existe alguém que possa dizer meu lugar Sou escória, respeito a minha história Não se destrói alguém que foi forjado na derrota E agora, foi troca a vitória Não vibra no esquema que eu já largue minha hora Filhos querem o meu mal E eu vou continuar Você disse que Deus não me daria asas Porque eu sou uma cobra Então por que eu flutuo se Deus não dá asa cobra? Deus não dá asa cobra 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 Porque querem o meu mal E eu vou continuar Bioxi Você disse que Deus não me daria asas Porque eu sou uma cobra Então por que eu fluto se Deus não dá asa cobra? Deus não dá asa cobra 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 Deus não dá, dá cobras